Isso aqui não é tão forte pro power dele. Deixaram com esse poder que é mais... Durou meio mal. Eu acho melhor do que o peito. O cara... O cara que afi... O cara fez um cetro lendário na arbalista, mano. O cetro... O artefato? Cetro. O cara tem uma arbalista e ele fez um cetro lendário. É redução de crítico, redução de todo dano e defesa física. Esse maluco aí é forte, mano. Ele é bem ativo. É que pra você, não. Mas pra... Pra nós aqui, filho. Eu mesmo, ele é a massa, mano. Não vai comparar, né? Ah, mas se você decide te pegar com... Isso daí tá bem em conta. Não é o BR jogando, provavelmente. Um BR que vai ficar jogando só pra testonar, tá ligado? É. Ele tem duas orbs lendárias, mano. A segunda tá quase no 12, né? O 7. Isso é ridículo, né, mano? Os chineses, eles... Mano, eles tão muito na frente em orbs de pet, mano. Dá a roda. O outro também. O outro também. O Rai, ele tem um medaval no 12 também. Tem no colar também. Eu falei, essa conta aí é forte, mano. Forte. Aí esse daqui tem um ferro forte. Eu falei que ele é forte. Pô, ele arrebenta esse cara. Ele me mata... Ele me mata muito. E aí, cara? Como vai, senhorita? Barril, bailão. Que é um sub na barriga. Eu não vou chamar de barriga porque eu não conheço o cara também, né? Vai que é algo ruim. Essa conta tem umas pets, uns pets sinistros, né? Sempre teve. Forte é 2 mais 8? É, é trader. Deve ter falhado muito, né? Esse maguinho aqui que é forte, ó. Esse maluquinho aqui é chato que só, mano. Tá vazando muito o Discord? Porque fica vazando pelo meu mic. Ô, tá mentindo aí, hein, viado? Essas duas arrabalistas é casca. Porém, eu ainda acho que... DJ e Ted, os dois meio que dá uma... Né? Porque o Blank é foda, né? Não tem o que falar, né? O Shire, não tem o que falar, né? Mas eles têm um poder médio, ó. Ted. DJ. Aí nós tem o Uno. Respirando por aparelho. O Bat-Herozão. Esse Thaust é forte, mano. Acho que ele realmente é top 1. Esse aqui é o nosso top 1, né? Ele fica só de subclasse, matando... Rebentando os mobs. Galera, rebentando os mobs. Esse cara aqui me dá duas skills, mano. O Moneta é uma classe bugadaça. Também ele tem 480. Tá no 530 poder médio. É, é. Pior que, acho que no dia de hoje, na situação que o jogo tá, véi. 500 em foda, mano. Esse Dito é torto? Ah, sim, bobo. Vai nessa. Esse cara me arrebenta, véi. Essa continha aqui que não é tão forte. Não sei. Talvez eles não tenham arrumado a build, né? Porque o Vanin mudou para a balestra, pô, os bagulho para o ataque, provavelmente e tal. O que? Não, não é possível. O que isso dá, mano? Ah? Mano, olha a árabe de pet que o Brolang G tá upando. Vê se eu que tô lunático. O cara tá upando um dragão, mano. Tá level 5. Tal e scream, véi. O que? Tô trocado essa foto. Será que o Chinei botou de novo? Que foto eu tenho pra vocês no jogo? Um gato preto? Mas tava assim sempre? Loco, eu botei a foto do Ami. Mas tava assim antes? Então eu acho que o Chinei deve ter trocado, né? Vou trocar. Eu boto a foto do Jimmy, o cara põe isso daí. Será que era esse cara que jogava antes nessa conta? Ah, deve ser. Botou... Nossa, você viu? Que doideira. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece, essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.